Um trio de ladrões que foi descoberto pela polícia militar. Eles teriam furtado todos os móveis de pelo menos oito locais. Os criminosos atuavam em bairros nobres de Goiânia e faziam a mudança do material furtado para uma cidade do interior. Será que esses vão ficar presos? Marcelo, pois é, hoje a gente tem que desconfiar de todo mundo. Como que esses três agiam? Foram três que foram presos. Eles alugavam apartamentos já mobiliados. Aqueles apartamentos que geralmente é para pessoas que vêm de outras cidades, vêm às pressas para Goiânia e já querem tudo pronto, já querem tudo mobiliado. E tem muitos apartamentos na praça disponíveis para esse tipo de aluguel. Eles faziam contrato, faziam tudo claro em nome de laranjas, alugavam esses apartamentos. Quando eles entravam no imóvel, eles colocavam tudo o que tinha dentro do imóvel, geladeira, cama, fogão, televisão. Dentro de um caminhão de mudança e mandavam para o interior. Pelo menos oito apartamentos só no setor oeste foram furtados dessa forma. A polícia conseguiu, através da inteligência, localizar esses indivíduos e acabou prendendo esses três homens. Vamos ouvir o que o capitão Marcos falou sobre essa prisão. Eles estavam agindo na região do setor oeste, Jardim América, procuravam apartamentos de luxo e eles utilizaram uma nova modalidade de furto. Eles, utilizando-se de documento falso, alugavam apartamentos já mobiliados e, depois disso, eles começavam a furtar todos os eletromésticos dessa casa. Esses três alugavam apartamentos e tinham outros indivíduos que realizavam essa mudança, que levavam esses móveis para a abadia de Goiás. Pois é, eles agiam dessa forma, mas agora estão presos os três. Só lembrando que foram apreendidos vários móveis com eles, também vários eletrodomésticos, como disse o capitão. Eles realmente faziam limpa dentro do apartamento, além de três carros que também foram apreendidos de origem duvidosa. A polícia ainda está investigando para saber de quem que são esses veículos, Marcelo. Tem que ficar muito atento, né, os proprietários desses imóveis, que já alugam apartamentos mobiliados. Por quê? A gente sabe que daqui a pouco esses três indivíduos serão soltos, né, Nayara? E vão voltar a cometer crimes da mesma forma, porque sabem que não vão ficar muito tempo atrás das grades, infelizmente. A gente sabe que não vai ficar muito tempo atrás das grades.